Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Reis, do canal Viagem Grouping. Hoje eu vou falar pra vocês oito coisas que vocês não podem fazer no consulado americano, tá? Quando você for fazer a sua entrevista. Então são oito coisas aí muito importantes. Lembrando que a última coisa é realmente a virada de chave, o game change. Quem pegar essa última aí vai ter uma entrevista tranquila, sem nenhum problema, beleza? Antes de qualquer coisa, peço a você, deixa teu like aqui no vídeo pra mostrar pro YouTube que nosso vídeo é relevante e levar pra mais e mais pessoas, beleza? Se você não inscreveu ainda, se inscreve aqui no cantinho da tela, tem aqui um botãozinho pra você se inscrever rapidinho, não vai te levar nenhum tempo, beleza? Então vamos lá, depois da vinheta a gente começa a falar sobre as oito coisas que você não pode fazer no consulado americano. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Essa coisa, isso aí, talvez seja o que eu mais recebo aí, principalmente da galera mais jovem que tá namorando, que conheceu alguém na internet, né? E aí já sabe, né? Começa aquelas promessas daqui e de lá, e a pessoa quer porque quer colocar que ela vai ficar na casa dessa pessoa nos Estados Unidos. Gente, isso é sinônimo de visto negado. Não diga que vai ficar na casa de alguém que você conheceu na internet ou que você nunca nem viu, que você conheceu por carta. Enfim, amor não vai rolar ali no consulado. Pra isso, o governo dos Estados Unidos fez o visto K1, que é o visto de noiva e noivo. Mas quem pede é o americano, não é o brasileiro ou brasileira, tá? Então fica aí a primeira dica. Não diga que vai ficar na casa de ninguém que você nunca viu na sua vida, que você conheceu na internet. Namoros virtuais não contam pro consulado. Combinado? Vamos em frente. Segunda dica. Não aplique o visto errado. O que quer dizer não aplicar o visto errado? Gente, tem muita gente que chega lá e resolve dizer na cara do agente consular que tá indo com o visto de turista, mas quer começar uma nova vida, mas quer estudar, mas quer trabalhar, tá? Pra tudo isso aqui que eu falei, existe um visto diferente. O visto B1 e B2 é turismo, tá? Se você quer estudar, é o visto F1 ou F2. Se você quer casar, é o visto K1. Se você quer trabalhar, aí é um outro tipo de visto. Tem uma gama enorme de visto de trabalho, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Enfim. E aí, uma das coisas que mais negam o visto é isso, é você escolher o visto errado. Então se você chegar lá com essa conversa de que quer trabalhar e tá indo com o visto de turista, visto negado. Beleza? Então a dica foi, não aplique o visto errado. Beleza? Vamos em frente. Terceira dica aí, ó. Não use roupas ofensivas. Gente, olha só. Quando você vai pro consulado, né, na sua entrevista, a gente tem que usar a roupa adequada, gente. Não adianta a gente ir com roupa de praia, de chinelo. Eu já vi gente assim, tá? Eu acho que não tem a ver. Eu acho que é um lugar, tem que ser uma roupa respeitosa, tá? É como eu costumo dizer, como se fosse uma entrevista de emprego. Você tá no consulado de outro país, vai falar com o representante desse país, pedir pra entrar no país dele e você vai... Uma roupa de qualquer jeito, uma roupa ofensiva, tá? Uma bandeira americana rasgada, uma bandeira americana com X, o presidente cabeça pra baixo. Cara, isso vai ser visto negado. É desrespeito, tá? É muito mal visto esse tipo de comportamento. Então, a terceira dica foi, não use roupas ofensivas, beleza? Quinta dica. Vamos lá. Não deixe de estudar o DS-160. Gente, não dá pra você chegar lá sem saber o que foi colocado no seu DS-160, que é o documento que você tem que preencher pra que você aplique o visto de turista, tá? Se você fizer isso, você vai estar correndo um grande risco do visto ser negado ali em segundos de entrevista, tá? Então, o que tem que acontecer? Você precisa saber o que foi colocado ali pra responder as perguntas. Porque, na verdade, a entrevista é uma grande caça gato e rato, tá? Ele vai te perguntando pra saber, pra confirmar se aquilo que você colocou ali é realmente verdade ou você tava mentindo, tá? Então, você tem que saber o que você colocou ali, qual o seu salário. Você tem que saber o que você colocou ali com relação ao seu trabalho, a sua profissão. Então, se você coloca ali que você é engenheiro e na hora você diz que é professor, o visto é negado. É desse jeito. Por quê? Informações desconexas, tá? Então, fica muito ligado. Não deixa de estudar o teu DS-160. Vamos em frente aqui, ó. Vamos para a quinta dica. Não fale além do que foi perguntado. Gente, o agente consular, ele é americano, tá? E ele tem os costumes dele, que não são os nossos. A gente, quando vai ao banco pagar uma conta, a gente conta toda a nossa vida pro caixa. O caixa conta toda a nossa vida, a vida dele pra gente. E aí, cada um dá tchau e acabou, tá? Mas, com a gente consular, isso não funciona, tá? Quando você tenta fazer esse tipo de falar além do que foi perguntado, ele dá logo um chega pra lá em você. Então, só responda o que for perguntado. Qualquer coisa além disso, ele vai entender como enrolação. Eles acham que você tentou enrolar ele, tá? Então, se te perguntar pra onde você vai, Orlando. Não é Orlando, porque sempre foi meu sonho, eu vi os desenhos da Disney, e aí eu sempre quis fazer isso e agora eu vou conseguir. Não, não é isso. Só responda o que for perguntado. Tá legal? Então, a quinta dica foi não fale além do que perguntarem. Tranquilo? Antes de continuar, né? Aí com a nossa... nossas dicas, né? Nossas oito dicas, eu vou pedir pra você ainda, se você ainda não se inscreveu, é muito rápido e fácil. É só você ir aqui no cantinho da tela, tá? Que tem ali um botãozinho. Clica ali e você se inscreve. E vai estar ajudando a gente a se inscrever, a crescer mais ainda no YouTube. E deixa teu like aí também, que também vai ajudar a gente. Beleza? Vamos continuando. Sexta dica. Não tente ser amigo do agente consular. É um pouco parecida com a quinta dica, né? O que eu quero dizer com isso, gente? O agente consular, como eu tava dizendo, ele é americano, tá? Não tem esse papo de querer contar a tua vida, de querer ser amigo, de querer ser simpático. Não vai rolar. Não tem simpatia. Ele é profissional. Você pode até entender como antipático, mas eu consigo entender que ele é profissional, a ponto de não ficar trocando conversinha com todo mundo. Tá? Ele tá ali pra defender as fronteiras do país dele. E é isso que ele faz. Tá? Então, não tente, não tente ser amigo do agente ou achar que, sendo simpático, você vai ter algum tipo de vantagem na hora da entrevista. Não faça isso. O seu visto vai ser negado. Entenderam? Beleza? Vamos em frente. Não invente nome pra profissões. Cara, isso aí é o que eu mais vejo. Tá? A pessoa... Vou te dar um exemplo aqui, tá? O cara é engenheiro. Aí ele fala que é engenheiro operacional de não sei o que da empresa tal responsável. Não é isso. O cara só perguntou o nome da tua profissão. Tá? Qual o cargo que você ocupa? Não, eu sou um... superintendente geral da... Sabe? A pessoa tenta inventar, a pessoa tenta enfeitar o pavão achando que isso vai melhorar. Não faça isso. Isso pode causar dúvidas. Tá? Isso pode causar problemas pra você mesmo. Então, quanto mais dúvidas causar no agente consular, pior pra você. Lembra que essa entrevista só tem três minutos. e você tá ali pra resolver a tua vida rápido. Tá? Não é pra complicar a vida do agente consular. É muito pelo contrário. É pra facilitar. Teve... Eu já vi uma cliente que falou que ela era... Ela era professor... Ela dava aula de unhas. Bom, aula de unhas. No primeiro momento, nem eu entendi. Mas depois ela explicou que ela dá curso pra essas unhas diferenciadas que as mulheres colocam e etc. Só que pro agente consular que é americana... A americana era uma mulher, inclusive. A americana ela vai ao salão de beleza três vezes na vida. Num batizado, formatura e casamento. Não é igual agora que se você descer na sua rua você que tá vendo esse vídeo na tua rua deve ter um salão e com certeza deve estar cheio. A mulher latina entende dessas coisas. Mas a americana não. Então, quer dizer... Primeiro que ela não entendeu o que era aquilo de curso de unha. Tá? E ela foi indo, foi indo tentando explicar tentando explicar o que que aconteceu. Visto negado. Quando na verdade ela deveria falar o que? Eu sou empresária. Olha a simplicidade da resposta. Tá? Se ela quisesse saber mais um pouco aí ela perguntaria mas empresária de que? Tá? Mas o grande erro foi ter inventado um nome ali que eu achei super fora de hora e o resultado foi visto negado. Tá legal? Bom, a última dica dentre as oito dicas do que você não tem que fazer no consulado americano é não fale mentiras. Simples, né? Mas é uma coisa que muita gente faz. Não minta. Se você mentir e o agente consular descobrir o teu visto é negado. Então, teus 160 dólares teu esforço de acordar cedo dois dias pra ir no card pra ir no consulado vai por água abaixo. Tá? Vai totalmente por água abaixo. Não minta no consulado. Tá? Isso é ruim pra você e você tende a ter o visto negado. É muito fácil. Eles têm muitas técnicas pra descobrir mentira. Eles olham a documentação eles entram no Google na hora e muitas vezes pra vocês terem uma ideia tem clientes que falam que falaram o endereço e viram que ele tava entrando no Google Maps na hora. Ou seja, ele tava vendo ali onde você mora de fato se você realmente mora naquele lugar. Não minta com relação a parentesco. Tá? Por isso que eu falei que essa última dica era a dica primordial. Não minta no consulado americano. Se você não mentir no consulado americano você tem aí 90% de chance de ter o visto aprovado. Porque a mentira já começa mal o agente consular já perde a confiança e a partir daquele momento ele já começa a pensar em negar o teu visto. Beleza? Te ajudei nesse vídeo? Cara, se eu te ajudei por favor compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão numa situação parecida com você tá querendo tirar o visto tá com dúvidas e aí você pode compartilhar esse vídeo com essas pessoas. Se você tiver dúvida comenta aí comenta se você já foi o que você falou o que te perguntaram se esse vídeo te ajudou e aí os comentários acabam virando um chat e uma pessoa ajuda a outra aí e na medida do possível a gente vai respondendo vocês também. Beleza? Muito obrigado por você que ficou até aqui se não se inscreveu ainda tá aqui no cantinho da tela é só se inscrever rapidinho não vai custar nada e vai ajudar a gente pra caramba. Beleza? Então é isso pessoal até a próxima fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem